Item 5, processo 48.500, 10.59, 2016, 86. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de resolução normativa referente aos mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. As concessionárias de distribuição de energia elétrica manifestaram preocupação com possível situação de sobrecontratação de energia em decorrência de frustração do consumo de suas áreas de concessão por força da redução dos níveis de atividade econômica no país. Também geradores de energia elétrica vêm procurando a ANEL com o objetivo de apresentar suas dificuldades em cumprir os prazos para a implantação de seus empreendimentos em conformidade com o previsto nos cronogramas dos leilões em que comercializaram sua energia. Em 19 de janeiro de 2016, por exemplo, a Alupá, controladora de empreendimentos eólicos e energia dos ventos 1, 2, 3, 4 e 10, requereu a redução à postergação de montantes de energia negociados por meio de CCARs, nos termos da resolução 508 de 2012. Ainda a título de exemplo, em 21 de dezembro de 2015, a Electro e em 29 de janeiro de 2016, a CELPA e a CEMAR solicitaram a esta agência esclarecimentos sobre a interpretação no decreto 5163, de forma a possibilitar a redução de montantes contratuais por agentes de distribuição por motivo de migração de consumidores para o mercado livre, na condição de consumidores especiais, e o reconhecimento de tais montantes como sobrecontratação involuntária, quando da inexistência de CCAR de energia remanescente, energia existente, no portfólio de contratos da distribuidora. Em 22 de fevereiro, fui sorteado o diretor relator do processo que analisava essas solicitações. Em 3 de março de 2016, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, a SRM, juntamente com a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, emitiram a nota técnica nº 70, com a apresentação das propostas de aprimoramento da resolução normativa, que estabelece mecanismos de adequação de contratação de energia por meio de acordos bilaterais, e do sub-módulo 4.4 do módulo 4 do PRORET, incluído entre esses anexos, entre os seus anexos, os formulários de análise de impacto regulatório. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parado 3º, da Lei nº 94.2796. Em síntese, a proposta para regulamentação de mecanismo de adequação entre a oferta e a demanda de energia parte da premissa de que o nível de contratação é risco das distribuidoras e que o atraso ou não implantação de empreendimentos são riscos dos geradores. Em relação ao nível de contratação das distribuidoras, conforme disposto no Decreto 5.163, os montantes de energia contratados, que excederem a 105% da carga da distribuidora, caracterizam-se como exposição voluntária, não poderão ser repassados aos consumidores e deverão ser integralmente assumidos pelos acionistas controladores das empresas de distribuição de energia elétrica. De acordo com as estimativas da CCE, o nível de contratação das distribuidoras considerando a carga de energia estimada no plano de operação energética 2016-2020 para o ano 2016 é de 110%, quase 111%, e para 2017 é de 108,3%, sem considerar o montante de reposição obrigatório, de no mínimo 96% a ser declarado os lenhões a menos 1. E esses montantes seriam de 112,6% considerando essa contratação em 2016. A Abrad estima em 107,1% o nível de contratação média das distribuidoras para o ano de 2016. Aqui, evidentemente, este tipo de estimativa parte de premissas relacionadas ao comportamento do mercado. Então é evidente que há alguma discrepância, mas os números indicam valores superiores ao limite de 105%, o que justificaria ou acarretaria em uma pressão adicional no fluxo de caixa das distribuidoras. Então os instrumentos disponíveis às distribuidoras para gerir o nível de contratação baseiam-se nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, no CCAR, de energia existente, nada a previsão de exceção e de redução de contratos estabelecidos no artigo 29 do decreto 5163, além da possibilidade de descontratação de energia existente em virtude da migração de consumidores livres. A cessão de energia existente são realizadas por meio da aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits nas modalidades mensal, anual e de 4% de trocas livres. Em 15 de dezembro de 2015, por meio da Resolução Normativa 693, a ANEL estabeleceu ainda um mecanismo de compensação de sobras e déficits para energia nova, o qual a CCE deverá promover no primeiro processamento até 31 de dezembro de 2016. E para os CCARs por quantidade, e 31 de dezembro de 2017, para os CCARs por disponibilidade. Então o mecanismo possibilita trocas de energia proveniente de contratos de novos empreendimentos e geração, o que aumentará a capacidade de gestão do portfólio de contratação das distribuidoras. O problema aqui com esses mecanismos é que pressupõe que algumas distribuidoras estão sobrecontratadas e outras descontratadas. Numa situação sistêmica em que todo o mercado é sobrecontratado, tais mecanismos perdem um pouco da sua efetividade. Adicionalmente, a Resolução Normativa 508, de 2012, estabelece critérios e condições para celebrações de acordos bilaterais entre partes signatárias de CCAR de energia nova, de modo a promover um mecanismo adicional de adequação aos níveis de contratação de energia, visando a redução dos montantes por meio da postergação do início do período de suprimento, da suspensão temporária do período de suprimento e da redução temporária ou permanente da energia contratada. E finalmente, a rescisão contratual amigável, e finalmente a transferência direta temporária ou permanente da posição contratual para outras distribuidoras. Então, com exceção desse item que trata de transferência, todos os outros são, de fato, redução efetiva e poderiam ser operados numa situação como a atual, em que há uma sobrecontratação sistêmica. Embora a Resolução Normativa 508 apresente, portanto, o instrumento que possibilita o alcance do equilíbrio entre oferta e demanda de energia, nos casos concretos avaliados ou em avaliação pela ANEL, percebe-se que sua aplicabilidade apresenta restrições, derivadas da dinâmica de operacionalização dos acordos e das imposições lá existentes, devidamente detalhadas na nota técnica número 70 de 2016. Dessa forma, corroboro o entendimento da SRM e da SGT, de que, com quanto o risco de variação de mercado e a responsabilidade pela gestão do portfólio de contratos sejam exclusivamente das distribuidoras, há oportunidade e razoabilidade para que os instrumentos para a gestão de contratos por parte das distribuidoras sejam aprimorados. Aqui, simplificando basicamente o processo burocrático e de avaliação de interesse público, porque aqui a gente simplifica essa forma, garante a neutralidade do consumidor e permite que os contratos sejam efetivados de maneira mais célebre. Já em relação ao atraso ou não implementação dos empreendimentos de geração, que não é o objetivo da medida, mas justifica pela oportunidade, para que seja possível haver redução de contratos, tem que haver do lado de lá, num contrato, um ato bilateral, alguém interessado em reduzir contratos. Então, qual o tamanho desse potencial? Então, o que se verifica é que até janeiro de 2016, cerca de 1.900 MW médios contratados não foram entregues pelos respectivos geradores devido a atraso na implantação das usinas. É um montante bastante expressivo. Adicionalmente, existem cerca de 150 MW médios contratados com pedidos de alterações contratuais na ANEL, de rescisão, postergação ou suspensão do início do CCR. Já com essas regras que são mais engessadas. E verifica-se ainda 300 MW médios de garantia física reduzida de usinas com CCR, devido à aplicação da resolução normativa 614, de 3 de junho de 2014. Então, nós estamos falando de um potencial de 2.350 MW médios, um valor bastante expressivo. Em síntese, há agentes de geração com atraso de cumprimento de suas obrigações, estabelecidas nos contratos firmados no ambiente regulado. Já em operação comercial, que apresentam geração inferior ao contratado, com alegações de problemas operacionais devido à falta de insumo, ou mesmo por superestimação de parâmetros à época do cobre da garantia física. E 3 que demonstraram interesse em não mais implantar o empreendimento contratado. E ainda há aqueles que venderam a totalidade da garantia física. Então, tem um problema de contratação de perdas. O risco de entrega da energia contratada é exclusivo do gerador, ressalvado os casos de inexistência das instalações de conexão sob responsabilidade de terceiro, quando estabelecido nos respectivos editais. E as consequências da ocorrência de atraso ou da não implantação dos empreendimentos de geração, ou de empreendimentos que produzem a menor, são descritas nos editais, nos CCARs e na Resolução Normativa 595, e na Resolução Normativa 63, que é a que trata das penalidades. A Resolução Normativa 595 estabelece as condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso, de início de operação comercial da unidade geradora, ou empreendimento de importação de energia. Especificamente no artigo 2º, prevê que para fins do reconhecimento tarifário, o agente comprador deverá observar no pagamento do montante de energia elétrica em atraso, constante do contrato de venda original, o menor valor entre o preço atualizado do contrato de venda, reduzido pela aplicação de percentual de 15% a partir do terceiro mês, o valor médio mensal do preço de liquidação de diferença, PLD, no submercado da entrega de energia ao contrato de venda original, acrescido de montante obtido pela aplicação de fórmula, a qual gera um incremento de cerca de 10%, e o preço do contrato de compra de energia elétrica adquirido pelo agente vendedor para recompor lastro ao contrato de venda original. Então, diante das alternativas, constata-se que o gerador, na melhor das hipóteses, encontrará uma situação de neutralidade em relação à receita oferida e à despesa decorrente da recomposição de lastro. Em outra perspectiva, poderá ainda o gerador deparar-se com uma situação bastante desfavorável, ao, por exemplo, recompolar-se por meio da aquisição de mercado de curto prazo, circunstancialmente valorada a níveis mais altos, enquanto ofere receita de venda ao preço de seu contrato reduzido num percentual de 15%. Ou ainda o agente vendedor pode não obter êxito na recomposição do lastro, que o submeteria a penalidade por insuficiência de lastro, e no limite ao cancelamento dos registros do CCAR por força da Resolução Normativa 622. Adicionalmente, os editais do Leilão de Energia e os respectivos CCARs prevêem a aplicação da Resolução Normativa 595 para efeito da fixação do valor unitário de receita de venda das usinas que apresentarem atraso em seu cronograma de implantação e prevêem tratamento para a não implantação do empreendimento de geração através da execução de garantia de fiel cumprimento E aplicações de penalidades E3 impõe a parte que der causa à resolução do contrato a penalidade de multa por resolução Então, do exposto, identificados os riscos de cada contratante e as disposições das regras em vigor observa-se a oportunidade de manter a alocação de riscos tornar mais eficiente o processo de acordo bilateral entre distribuidoras e geradores Bem, o que se trata aqui é basicamente de conseguir juntar a fome com a vontade de comer Existem geradores que não teriam interesse em redução de contrato porque estariam diante da melhor das hipóteses da neutralidade mas enfrentam riscos de perda significativos e temos distribuidores que precisam descontratar a parte do seu portfólio diante da perspectiva de não encontrar repasse tarifário para isso Então, se garante aqui claramente um espaço de neutralidade em que os consumidores não teriam como perder não há repasse algum são riscos privados de geradores e distribuidores que poderiam ser anulados bilateralmente bastando para isso uma simplificação regulatória que é o que se coloca em audiência pública agora Então, a proposta da SRM e da SGT é da instituição de um mecanismo de adequação entre oferta e demanda de energia Então, para tanto, se propõe a revogação da Resolução Normativa 508 e a criação de um novo instrumento que contenha o adequado incentivo para que os agentes envolvidos, geradores e distribuidores de energia tenham autonomia para estabelecerem seus acordos por meio de incentivos que induzam ao comportamento à busca eficiente da contratação de energia A proposta baseia-se, portanto, na possibilidade que os geradores e distribuidores possam fazer acordo bilateral com livre negociação de montantes e prazos via suspensão temporária de período de suprimento redução temporária ou permanente da energia contratada e rescisão contratual Ressata-se que nenhuma das possibilidades a data de término do período de suprimento na proposta em audiência pública seria alterada Para as distribuidoras, o acordo bilateral celebrado deve ser considerado como exposição voluntária em caso de eventual insuficiência de lastro e não serão consideradas para efeitos de aferição do montante de reposição Já para os geradores, os acordos bilaterais celebrados não os eximirão da penalidade administrativa e editalista decorrente de atraso ou da não implementação de empreendimento Então aqui o que se propõe é que o acordo tenha efeitos meramente econômicos para o excesso de contratação das distribuidoras e para o atraso dos geradores As demais obrigações regulatórias não são afetadas Em suma, a proposta apresentada é devidamente detalhada na nota técnica 70 apresenta benefícios para distribuidores e geradores e no mínimo mantém a situação de custos do consumidor Uma vez que a distribuidora será responsável por ressarcir eventual ônus ao consumidor provocado pelo acordo Esse beneficiará de eventual bônus mediante compartilhamento de resultados com os consumidores Basicamente aqui é uma análise do preço do contrato em comparação com o mix de contratos a distribuidoras no portfólio Se aquele contrato for mais barato do que o mix Então significa que haveria uma oneração proporcional Então nesse caso a distribuidora terá que bilateralmente resolver lá com o gerador como é que arca com esse ônus porque não vai haver aumento tarifário Por outro lado se o contrato reduzido ele é maior do que a média significa que vai haver uma redução de tarifa Então parte dessa redução de fato vai para a tarifa e parte a gente deixa com a distribuidora e por que é importante deixar parte com a distribuidora Exatamente para dar os incentivos à eficiência na contratação e na gestão Se ela ficasse na melhor das hipóteses com resultado neutro dados os riscos da negociação isso poderia não ser suficiente para que houvesse a melhor e mais eficiente escolha dos contratos Então os valores serão apurados no processo de reajuste ou revisão tarifária da distribuidora e refletidos como demais componentes financeiros com o regramento a ser estabelecido no submódulo 4.4 dos procedimentos de regulação tarifária conforme o anexo 1 da nota técnica 70 As avaliações dos impactos do novo normativo serão resumidas na tabela de análise do impacto regulatório contida estão resumidas no impacto regulatório contida na mesma nota técnica e o anexo 2 Então como conclusão de modo geral a proposta visa permitir maior eficiência no processo de acordo bilateral entre distribuidoras e geradores de uma regra que já existe mas seria aperfeiçoada e proporcionar que os agentes envolvidos tenham maior autonomia para estabelecerem seus acordos e ao mesmo tempo induzir seu comportamento em busca da eficiência na contratação da energia Dessa forma com o objetivo de obter subsídios adicionais sobre o tema e permitir debate com os agentes envolvidos afigura-se pertinente submeter a nota técnica 70 e seus anexos inclusive os OIR a uma audiência pública que é a que eu proponho de somente 12 dias a adoção de prazo inferior a 30 dias é justificada nos termos do artigo 17 parágrafo 1 pela necessidade de atribuir celeridade ao processo uma vez que a medida pela sua natureza representa um sinal econômico importante para o setor e porque parte da sobrecontratação muito significativa já é no ano de 2016 então enquanto a gente faz o debate essa sobrecontratação se materializa e reflete já efeitos tarifários então como se trata de uma simplificação de uma norma já existente a gente vai ter que revogar mas basicamente o mecanismo já é conhecido não é uma grande inovação então se propõe aqui um período bastante curto e com intercâmbio documental então pelo exposto considerando que consta no processo 48.500.000.159.2016 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 10 de março de 2016 a 21 de março de 2016 visando colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa referente aos mecanismos de adequação do nível de contratação de energia por meio de acordos bilaterais e alteração do submódulo 4.4 do PRORED é o voto em discussão só caracterizar a oportunidade da medida que ora se aprecia essa proposta visa mitigar o cenário de sobrecontratação que vivenciamos e aqui a agência fazendo valer seu papel de equilíbrio porque os três atores são afetados tem gerador atrasado que não vai conseguir honrar o início do compromisso comercial e tem interesse em ser descontratado tem distribuidora os números o Tiago colocou os números oficiais levam o cenário de sobrecontratação de quase 12% da Abrad de 7% o fato é que o que passa de 5% a distribuidora não tem reconhecimento tarifário e o acionista da empresa responde por esse valor então tem o interesse da distribuidora que está arcando com os números da Abrad de 2% os números da CCE pelo menos 7% de seu mix de contratos respondendo pelo pagamento dessa energia sem a devida cobertura tarifária isso opera aqui também o interesse do consumidor o consumidor ele passa a ser afetado naquela faixa entre os 100 e os 105% por quê? até os 100 é necessário e entre os 100 e os 105 a norma a legislação permite o repasso tarifário sem que ele faça uso dessa energia e a situação para o consumidor se agrava no cenário atual de PLD baixo por quê? pelo fato de o consumidor pagar a diferença entre o valor do contrato com o gerador e o PLD então esses contratos estão sendo valorados a 170 200 reais o PLD a 35 então esse número abatido do 35 carrega um valor alto para o consumidor pagar na faixa entre os 100 e os 105 que de acordo com a legislação é responsabilidade do consumidor então unindo esses três interesses do consumidor onde a gente aponta o relevante interesse público e os interesses comerciais dos privados tanto geradores como distribuidores e aqui não digo privados mas digo os concessionários de serviço público é uma medida acertada oportuna e daí Tiago eu corroboro a importância que você deu na audiência pública reduzida de prazo de 12 dias que isso ainda fará efeito em 2016 para ajudar a mitigar esse cenário atendendo as três partes envolvidas eu também quero fazer um destaque a importância dessa audiência pública e também parabenizando a área SRM porque isso é um problema eu diria semelhante ao do GSF só que nós estamos tomando uma decisão de curto prazo foi constatado um nível elevado de sobrecontratação da atribuidora isso é uma desde onde passaram que isso vem sendo colocado a resolução 508 ela atendeu a uma determinada realidade uma determinada circunstância teve a sua justificativa hoje não se justifica porque houve uma dinâmica que alterou todo o procedimento também nós tínhamos informação de que existe uma série de obras atrasadas consequentemente essa energia não será entregue nesse período eu acho o mais importante que eu destacaria primeiro foi uma visão proativa da SRM de toda a equipe da SRM não se trata de um assunto convencional é preciso realmente gastar massa cefálica para encontrar uma alternativa de solução na nossa avaliação essa alternativa de solução foi encontrada e o que é mais importante é que está sendo dada uma solução estrutural quer dizer não significa dizer que nós estamos analisando a situação de 2016 onde existe uma subcontratação e existe também uma não entrega de energia por parte dos agentes geradores e em algum caso coincidentemente com a transmissão portanto eu destacaria a iniciativa a oportunidade o tempo curto que foi analisado e proposto a solução a solução é estrutural e o mais importante você vai permitir criar um ambiente para que tanto o agente de geração quanto a instituição venha a negociar de forma bilateral e qualquer que seja o resultado da negociação o consumidor não será afetado a solução é a solução neutra eu também gostaria de registrar a sua sensibilidade Tiago pelo prazo é um assunto que merece uma resposta de curto prazo eu acho que apesar do prazo ser pequeno mas o assunto é um assunto onde existe uma intenção muito grande tanto do gerador quanto dos distribuidores em apresentar nesse curto prazo se dedicar e apresentar a solução portanto eu quero registrar aqui a iniciativa que foi feita pela ANEL como um todo mas em especial a SRM também só alguns comentários eu acho que aqui realmente estamos diante de um aperfeiçoamento da regra já estabelecida como disse o relator mas que realmente é muito oportuno e aqui é um aperfeiçoamento da regra em regime como disse o Reiv no estrutural não é no conjuntural porque o conjuntural evidentemente pelo fato de estarmos com o PLD próximo do piso pode ser no momento interessante para a distribuidora mas se tivéssemos com o PLD no teto talvez não fosse interessante então nós não podemos olhar essa quase que casuísmo por outro lado a mesma coisa da geradora quer dizer a geradora também em algum momento que ela pode se beneficiar de um momento eventualmente do mercado pode ser interessante no outro momento pode não ser se ela está em uma situação de hábito a entrar em operação comercial é uma situação se não tem essa figura é outra então eu acho que aqui o cuidado e eu quero enfatizar o que o Tiago já comentou lá logo no item 8 que ele coloca as premissas então é muito importante ter presente as premissas as premissas é que nós não estamos mexendo na matriz de risco isso é contratual isso é legal e contratual nós nem poderíamos fazer quando a gente fala em respeito ao contrato inclui essa questão então o gerador e distribuidor tem lá suas responsabilidades suas prerrogativas contratuais que devem ser respeitados e o consumidor que de alguma maneira é que recebe as consequências de tudo isso então essa premissa que não estamos mexendo na matriz de risco ou seja é da responsabilidade do distribuidor gerir o seu nível de contratação o que nós estamos fazendo aqui é criando flexibilizando no limite que pudermos fazer uma abertura para uma negociação bilateral e pelo lado do gerador a mesma coisa se é uma oportunidade de haver interesse do sistema da distribuidora ele pode ajustar o seu nível de contratação se as duas partes se entenderem nesse sentido quer dizer então não é uma intervenção da ANEL nesse nível de contratação nem caberia essa premissa é fundamental representando respeitando então a matriz de risco e o que está contratado e eu acho que é mais um passo na direção porque sabemos nós que a responsabilidade então do nível de contratação é da distribuidora mas claro que o mecanismo hoje adotado coloca um conjunto de limitações nessa liberdade de gestão e o que nós estamos aqui é ampliando um pouco mais dentro do nosso limite no papel de regulador esse espaço de liberdade de gestão do seu nível de contratação mas certamente a responsabilidade segue com a distribuidora nesse sentido por isso que eu acho corretamente está aqui uma proposta de que no futuro dependendo do comportamento do mercado isso pode eventualmente significar uma eventual sobrecontratação isso é uma sobrecontratação uma eventual sobrecontratação voluntária a mesma coisa a questão dos 105% claro que é uma margem de tolerância para a distribuidora gerir mas ela pode parar no 105% e ir além mas isso é uma gestão dela nós não estamos aqui colocando nenhum tipo de interferência nessa regra já posta de longa data e também eu entendo que aqui como relatado justifica um prazo menor em termos de contribuições dado a importância de endereçar com a brevidade possível essa questão então é em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 10 a 21 de março de 2016 visando colher subsídios de informações adicionais para o aprimoramento do proposto de resolução normativa referente a os mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais e a aperfeiçoamento do submódulo 4.4 pro-ret próximo item